E vou colocar o açúcar. O que você quer que eu espere é pra que o chocolate lhe bebeu com o calor. O nosso... Chocolate quente. Chocolate quente é daquelas receitas polêmicas, porque vai ter gente que vai falar Ai, mas preciso de amido, preciso de algum espessante. Bom, às vezes precisa, às vezes não. A nossa receita de hoje, ela não vai amido, não vai nenhum outro tipo de espessante que não seja o próprio chocolate. É uma receita simples, fácil e muito deliciosa. A gente vai fazer outras receitas de chocolate quente também. Essa é só uma das primeiras e espero que você se deleite. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Clique em curtir que você vai amar esse chocolate quente. Vamos pra receita. E aí, vamos de chocolate quente pra espantar esse frio? Aqui eu já tô com o leite. Dentro do leite, eu também vou colocar o açúcar. E eu já preciso ter alguns ingredientes já separados, porque na hora que esse leite estiver pronto, eu vou verter esse leite no chocolate. Pra que o chocolate, ele derreta rápido, pique sempre o máximo que você puder. Então aqui eu fiz tipo um farelinho de chocolate. Não quebre só o chocolate grosseiramente, pique mesmo. Leite e açúcar no fogo. Vamos ligar. Uma coisa importante. Primeiro, essa é uma das receitas possíveis de chocolate quente. Segundo, eu não quero ferver esse leite. Eu quero simplesmente que o leite, ele fique com umas bolinhas ao redor da panela, na parede da panela. Se eu fervo o leite, eu separo a gordura do leite. É quando eu formo aquela nata em cima do leite. E se eu tiro a gordura do leite dessa forma, eu também tô tirando um pouco da cremosidade que o próprio leite, ele vai dar no chocolate quente. Então aqui, eu vou aquecer um pouco o leite. Eu vou misturar porque tem o açúcar aqui no fundo. E eu quero que ele dissolva. Enquanto o meu leite, ele tá ficando no ponto, uma coisa que eu já posso adiantar é, eu vou misturar o cacau junto com o chocolate. Eu gosto de fazer nesse modelo, nesse caminho e com essa combinação, porque eu acho que o cacau, ele traz um pouco mais de intensidade, de sabor mesmo, para o chocolate quente. Se você não quiser usar o cacau, você pode usar o dobro da quantidade de chocolate que a gente tá estipulando aqui na receita. Mas eu fortemente insisto que você use o cacau. Repare que, eu não sei se é possível a gente conseguir ver aqui no vídeo, mas aqui na lateral, eu já começo a ter um pouco da fervura. Nesse momento, eu desligo o fogo. Eu vou colocar um pouco desse leite quente aqui. Vou mergulhar todo o chocolate nele. Vou esperar um tempinho. Esse tempinho que eu espero, é para que o chocolate ele derreta com o calor. E aí agora a gente vai começar o processo de emulsão desse chocolate com leite. Esperou um tempinho. O chocolate ele começou a derreter, já pode ir mexendo. Eu posso aproveitar a própria panela, que ela também tá com calor, e posso jogar essa mesma mistura aqui junto. A cremosidade do chocolate quente, você pode equilibrar com a quantidade de leite que você tá usando na preparação. Aqui, ele vai ficar um pouco mais líquido. Se você deixar ele esfriar um pouquinho, ele vai dar uma corpada. A ideia é a gente beber um chocolate quente, a gente tem um chocolate quente, então eu não sugiro que você tome ele frio. Fica uma delícia. Vai ficar maravilhoso do mesmo jeito. Gente, a partir do momento que você sentir que não tem mais nenhum grão de chocolate, nenhum bolo muito grande de cacau em pó para poder derreter, a gente tá com o nosso chocolate pronto. Aqui tem uma xícara maravilhosa. E aqui a gente vai servir o nosso chocolate quente. Gente, se você quiser passar na peneira para poder tirar qualquer grão maior, que seja do cacau ou qualquer outra coisa que venha junto com o leite, fique à vontade. Ah, isso aqui tá maravilhoso. Tá com a cara ótima. O cheiro é muito bom. Eu sou uma pessoa que sou muito chato em relação à cremosidade. Assim, eu não gosto de coisa muito cremosa, mingar, essas coisas. Mas esse chocolate, pra mim, ele tá no ponto. Ele fica cremoso. Ele fica com o sabor intenso do cacau, do chocolate. Uma dica muito importante. Aqui eu tô usando o chocolate meio amargo. Sugiro que você também use. Se você for usar um chocolate doce, retira o açúcar. Senão vai ficar muito doce. Vai ficar um chocolate que talvez fique enjoativo pra você. Hum... Gente, isso aqui tá no ponto. Ah, perfeito! Espero que esse chocolate quente possa aquecer suas noites, suas tardes, suas manhãs. Espero que você se divirta fazendo. Super simples, rapidinho. Pega aquele chocolate que tá parado na geladeira lá e vamos deixar o chocolate quente. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Gente, não tá inscrito? Se inscreve aqui. Dá like nesse vídeo. Compartilha. E obrigado por assistir até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.